Ele vai citar o som de mim... Quem vai dizer o que é que é isso? Quando estava começando a chamar a gente diz o que é isso? Ele está dançando macumba. Você está dançando macumba que você está sambando? Vamos lá, o restaurante está dando show aqui 14 e 15 anos Vai ficar no chão quente Aquela minha grande irmã era dessa época Você é índia? Eu danço? Não, eu estou em Brasília Mano, você está me confundindo Eles falam que eu tenho cara de árabe Eu tenho cara de japonesa A moça está dançando igual o que? Obrigado por me seguir Obrigado, Spaw Olha isso, subimos para o top 8 Olha isso, galera Chare, chare 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 Chare